Então, eu se calhar exagerei, mas... Oh filho, eu digo-te uma coisa, Tomé, tu ainda bem que assumes, porque eu estava a ver que tinha que te internar. Eu tinha que ter visto aquela menina. É a emoção, o que é que tu queres? Tomé, mas tu não percebes que isto hoje em dia é rapidíssimo, não é como era antigamente. A florim da manhã ou depois já está com a menina, pronto! Eu vejo depois... Coisa! Hã? Isto aqui, esta história toda, foi muito... foi muita emoção. E abriu-me o apetite. Olha, nem penses, não venho a cascar com essas falinhas baixas, que eu estou de rastro, estou com um frico, nem me aguento. E eu estou a falar forro ao bodó, não, não estou. Eu estou a falar do que vem depois do forro ao bodó. Sabes que eu... Isto tudo fez-me pensar que eu se calhar queria simpar outra vez. Tu estás parvo! Tu nem penses, outra gravidez eu não aguento, mas é que nem penses! Outra gravidinha? Sim, outra gravidez! Só tiveste uma! Tu estás parvo! Tomé, eu ainda há pouco tempo tive gravidíssima, mas tu estás parvo, tu tens memória! Mas qual gravidíssima? A gravidez que tu inventaste! Que eu inventei? Ai, mas tu pensas que por inventar elas não passam por nós? Tu achas que eu não estou toda escavaquinha, escavacadinha por dentro? Estás toda escavaquinha, tu deves estar a gozar comigo ainda, só pode. Tomé, mas tu achas que aquela gravidez não contou? Que as minhas células não a gravaram? Tu inventaste essa gravidez! E não conta! Não conta! Desculpa lá, mas não conta! Uma gravidez inventada, não pode contar, nunca pode contar, como é óbvio! Não conta! A gravidez! Tu realmente... Não conta? Não, não conta! Não conta mesmo! É que não conta mesmo! Eu digo-te uma coisa sincera, que eu emocionei-me! E tu estás a falar de uma gravidez fingida! Isto tem algum jeito isso!